Foi realizado na manhã dessa sexta-feira no Vale do Aço a formatura de 98 novos sargentos da Polícia Militar. Olha que legal! Os militares vão atuar nas cidades de abrangência da 12ª região da Polícia Militar. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira vão contar detalhes pra gente aqui. Nico, hoje a 12ª região da Polícia Militar realizou a formatura de 98 novos sargentos que irão compor as atividades da Polícia a partir de agora nas 97 cidades aqui da região leste. Eu vou conversar com o Coronel Lemos Dias. Coronel, boa tarde. Então, são cabos que se formaram em sargento. Como que isso vai aprimorar o trabalho da Polícia Militar aqui na região? Boa tarde, boa tarde Nico, boa tarde a todos que nos assistem. Hoje a gente está com essa festa aqui no Vale do Aço, que é a formatura de 98 novos sargentos da Polícia Militar. São policiais militares já experientes, eram cabos que prestavam serviço já na 12ª região e que agora foram atualizados, foram aprimorados nos conhecimentos, nas novas doutrinas da Polícia e estão prontos para prestar o melhor serviço ainda da nossa comunidade nas 97 cidades que compõem a 12ª região. E são profissionais já experientes nas áreas que já conhecem a região? Sim, são militares que têm pelo menos 16 anos de experiência já e agora estão sendo atualizados para melhor prestar o serviço ainda para a nossa comunidade mineira. Agora, para quem está nos assistindo, quer saber o que faz um sargento, qual que é a função dele dentro da corporação, dentro do grupo? A função do sargento é o elo de ligação entre o comando da instituição e os praças das nossas unidades. Nossas cidades aí que são grupamentos, são frações PM, são comandadas por sargento. Então, a grande maioria das cidades mineiras são comandadas por sargentos. Então, essa é a nova missão deles, fazer o comando dessas cidades de menor população e, além disso, nas maiores cidades, comandarem guarnições da Polícia Militar, comandarem tático móvel, comandarem equipes GR e assim por diante. Então, é uma função mais de comandamento mesmo entre os praças. Agora, foram três meses de cursos, quais foram as disciplinas que eles aprenderam? São as nossas doutrinas policiais mesmo, são técnicas e táticas policiais militares, direitos humanos, entre outras. Obrigada, coronel. Ô, Nico, olha só, os 98 sargentos, eles serão designados para sete unidades, sete batalhões da Polícia Militar, que compõem toda a 12ª região da PM. Eu volto com você aí, Nico. Certinho, Gisele. Um forte abraço para todos aí, do 12º, um abraço para a turma toda aí, dos formandos, né, que vão atender toda a região aí do nosso querido Vale do Aço. 98 novos sargentos, né?